Hello, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje é o dia da nossa avaliação, então a gente vai fazer ela aqui e ela vale 10 pontos como a outra avaliação, ok? Avaliação, então, sobre a nossa última unidade estudada, a unidade 8. Então, vamos lá. Questão número 1, color the correct name. Então, nós temos a imagem de 3 places of the city, que foi o que a gente está estudando. E aí, vocês vão pintar o nome correto dessa imagem. Então, tem 3 nomes aí do lado, você vai pintar aquele que é o nome em inglês desse local, ok? Question 2, é a mesma coisa, temos mais 3 lugares e aí vocês vão pintar. Aqui, vou tirar uma dúvida, a palavra station, né, é como se fosse estação, né? Então, a gente pode usar isso como bombeiro, como policial, como correio, né? É, no inglês se usam essa palavra de station, ok? E aí, a question 3, a mesma coisa. Mas temos agora 4 imagens, ok? E aí, vocês vão pintar a imagem correta, tá bom? Então, question 4, a question 4, aqui a gente tem 12 imagens, 12 desenhos e aqui o nome delas ao lado. Então, no círculo, eu vou colocar o número correspondente. Então, no número 1, eu vou colocar no hospital, no número 2, no parque, no número 3, no bus stop. E assim até chegar no número 12, ok? Lembra aí que a tia falou station, né? Que seria estação, a tradução literal seria estação, tá? É, question 5. A question 5, as palavras aí, essas 4 palavras, elas estão embaralhadas. E vocês vão ter que colocar elas nas ordens corretas. Então, que palavra é essa aí da letra A, da letra B, da letra C e da letra D? Uma dica são palavras que a gente aprendeu na unidade 8. Então, são palavras de places of the city. Então, de locais que a gente vê na nossa cidade. Então, são 4 palavras que a gente aprendeu e viu na unidade 8. Então, essas palavras estão também na prova, né? Então, vocês podem olhar aí a prova se vocês tiverem alguma dúvida de desembaralhar, tá? Question 6, então, e 7, a gente vai fazer a parte das prepositions que a gente viu semana passada. Vocês vão marcar um X no mapa correto da frase ao lado. Então, na questão 6, a frase tá falando assim. The restaurant is behind the supermarket. Então, eu vou procurar qual é o mapa que o restaurante está behind do supermarket. Aí, eu vou marcar o X no mapa correto, ok? A mesma coisa na questão 7, só que a frase da 7 é The drunk store is in front of the bookstore. Então, eu vou marcar o X no mapa em que a drunk store está in front of the bookstore, ok? A question 8, a mesma coisa, só que a frase é The bank is next to the mall. Então, eu vou marcar um X onde o bank está next to the mall. Aí, eu marco o mapa correto, marco um X. E a question 9, a frase é The mall is next to the Mouth Theater. Então, eu vou marcar um X onde o mall está next to the Mouth Theater, ok? E a question 10 é uma resposta pessoal, ok? A gente viu, então, na unidade 8, a palavrinha near, né? Então, a tia não vai falar hoje o significado dela, que vocês já deviam saber. Mas a perguntinha, as três perguntas que é pessoal, então vai ser relacionado a você, é sobre essa palavrinha aí, near. Então, na letra A, a pergunta é Is there a bank near in your house? Então, está perguntando aí se tem perto, near, bank, na sua casa. House é casa, your é seu ou sua, né? Então, vocês vão responder. Lembrando, né, que essa perguntinha com Yeah, is there, a gente vai responder Ou, yes ou no, né? Então, yes, there is, ou no, there isn't. A letra B, está perguntando se tem, então, Is there a bank near in your house? Então, de novo, vai ser sempre perto da sua casa, né? Então, o que a tia Milena vai corrigir aí na questão 10? Se vocês responderam corretamente, né, a pergunta usando yes ou no, né? Porque vai ser relacionado à sua casa, ok? E a letra C é o supermarket. E, de novo, near in your house, ok? Então, responda aí as três questões. E aí, a gente chega no final da nossa avaliação, ok? Faça com calma, leia com calma. E a gente se encontra mais tarde na live para tirarmos dúvida. Bye, bye.